fala galera beleza hoje vou trazer pra vocês um tutorial zinho bem rápido de como instalar e configurar o afterburner inclusive mostrando as informações com o nome da placa de vídeo nome do seu processador então vamos lá vamos começar abre o navegador e vamos entrar aqui no google e vamos pesquisar por msi afterburner e aí tem aqui nesse vídeo no site oficial da msi só se atente ao link né e nesse momento no momento gravando esse vídeo versão mais atual é 4.3.0 sempre que vocês forem baixar ele tenta baixar a versão mais atual vamos começar a baixar já baixou né internet está boa vamos abrir aqui é extrair aqui para o trabalho mesmo para simplificar de letra aqui então vamos instalar o instalador dele não tem aquele negócio de baidu de não sei o que ele não sei o que então vocês podem apertar tudo next aqui sem nenhum problema e nenhuma preocupação e vai instalar rapidinho agora é o seguinte depois que ele termina de instalar ele vai abrir o instalador do rtss né que é o que aparece as informações no canto da tela né o riva turner estatística e server né o programa que faz monitoramento que o afterburner em si é só é mais para fazer overclock controlar o fã da placa de vídeo essas coisas assim isso aqui que é o complemento que aparece as informações na tela que faz aparecer então vamos lá terminou de instalar vamos abrir ele e agora essas versões mais novas estão vindo com essa interface aqui eu não gosto muito dessa interface eu prefiro mais antigo mas isso eu vou mostrar mais para frente como que eu vou voltar anterior a gente vai aqui aperta o botão para configurar vamos colocar aqui é destravar o controle de voltagem e monitoramento de voltagem isso aqui é interessante para você fazer um overclock mais para frente etc você também pode colocar para iniciar junto com windows ou iniciar minimizado inclusive então vamos aqui é o mais importante monitoramento isso aqui hardware poling não sei o que lá por exemplo tá lá o cpu usei está 30 por cento depois de um segundo 31 por cento depois de um segundo 29 por cento isso aqui é o tempo em milissegundos que demora para atualizar cada informação no display da que a gente vai configurar então eu coloco isso aqui em 500 para ficar meio segundo para atualizar um pouco mais rápido só para ficar mais certinho aí a gente tem aqui as coisas que mais importam gpu temperatura na temperatura da placa de vídeo vamos editar o nome dela e colocá-la para aparecer primeiro isso aqui show on screen display para aparecer e aqui para editar o nome dela no meu caso gtx 950 eu já vou copiar isso aqui que a gente vai usar também no usei de né vamos marcar que as duas opções gtx 950 eu gosto de colocar também o core clock né eu coloque a placa de vídeo está rodando e aqui o memória usei g eu mudo o nome para ver aqui não é porque essa aqui é a placa de memória da placa de vídeo e descendo mais um pouquinho a gente tem um frame rate o frame rate para poder aparecer a gente tem que habilitar para habilitar é só clicar em cima dessa setinha aqui ó que a gente vai poder habilitar para aparecer e agora é o seguinte o meu processador ele tem 12 threads né eu não vou colocar as 12 as 12 threads para aparecer né que não vai ficar uma coisa muito grande no display então eu pego aqui ó por exemplo a gente tem de 1 a 12 em temperatura né então eu pego aqui cpu temperatura porque isso aqui é a média de temperatura entre todas elas eu uso só esse para ficar uma coisa mais simplificada eu coloco aqui o nome do processador eu já copio também porque não tem só temperatura né tem o usei e aqui embaixo eu coloco também no usei e aqui a memória do sistema coloco só para aparecer mesmo já era para aparecer o até saído de 500 aqui eu não tinha reparado a princípio para aparecer o display na tela eu coloco um binde zinho aqui ó no page app porque é uma tecla que a gente não costuma apertar muito né então fica mais fácil faz tanto aparecer quanto sumir e aqui também tem uma coisa interessante né para capturar screenshot do jogo ou da tela eu coloco a bind no page down e deixo em bmp porque em bmp em png jpg quando você tira print ele não fica numa qualidade máxima o que significa que a imagem fica um pouco pixelada então eu coloco em bmp porque a imagem fica até um pouco mais pesada mas pelo menos tem a qualidade máxima porque se você quer enviar essa imagem para o facebook por exemplo o facebook também já reduz a qualidade então a gente tem que tentar mandar com uma imagem com maior qualidade possível lembrando que isso aqui faz a imagem ficar por volta de 2 megas aí cada print e dá para você configurar pasta que ele fica salvo também no meu caso aqui ó eu já queria uma pasta afterburner e eu vou direcionar as prints novas para essa pasta agora é isso a só último detalhe né a interface que eu tava falando a gente tem aqui ó na última opção usa interface e o que eu gosto de colocar aqui ó é a v3 né a clássica qualquer diferença ali ó ele pede a gente tem que iniciar da v3 e da v2 a v2 cara ela mostra a frequência do shader né que isso é para a placa de vídeo acho que ferme né as gtx série 5 essas coisas tem eu coloco do shader também as mais modernas não tem então eu deixo no v3 mesmo agora beleza ele pediu para reiniciar eu vou reiniciar ele aqui fechar na verdade abrir de novo o que tá acontecendo ultimamente é o seguinte o afterburner ele abre normal funciona normal mas o rtss logo que a gente abre ele fica dando esse aviso de erro né que ele não pode estabelecer conexão com servidores de atualização mas isso é erro no próprio da própria afterburner da msi não sei não sei quem gerenci isso aqui mas tipo assim o programa atualizado ele tá na última versão mas ele não consegue se comunicar para verificar que tem aí demora uns segundos aí ele dá esse erro lá até a gente poder abrir ele e começar a configurar aqui é o seguinte ó nessa opção aqui a gente escolhe o tamanho da letra aqui a cor vocês podem alterar a cor da sua preferência e o tipo da letra aqui é aquela letra quadrada que a gente conhece e aqui a gente pode colocar uma fonte comum no caso se você clicar mais uma vez na escola tipo de fonte que você quer então eu vou deixar configurado assim do jeito que eu gosto também pode colocar para iniciar junto com windows e agora vamos fazer o teste né para ver se está funcionando certinho vamos abrir o jogo aqui eu já deixei em modo janela tudo prontinho né para mostrar no vídeo como fica mesmo assim eu vou dar uma obra o abs e para confirmar que está aparecendo certinho aqui ó a gente pode ver o que a gente configurou tá aparecendo lá gtx 950 temperatura o clock a vram a api né x9 o nome do processador tá tudo certinho tudo configurado se a gente pegar aqui e mexendo a gente pode notar que ele vai alterar lá também tem mais uma idéia você abre o jogo em modo janela e vai configurando do jeito que você quer que você vai conseguir ter a idéia do jeito que você quer que fique melhor inclusive as letras tudo ele vai alterando em tempo real e a questão da screenshot e o page down tira o screenshot o page up ó ele some e aparece e como eu falei a screenshot é salva aqui já fica certinho uma pasta com todos os que você tirar então basicamente gente é isso aí é bem simples de configurar de fazer e fica bem legal se você fazer direitinho para você mostrar né de repente você quer mostrar para alguém como está rodando o jogo e etc e esse é o meu método tá ok obrigado por ter assistido esse vídeo e até o próximo qualquer dúvida aí deixe nos comentários aí pergunta que assim que tiver um tempo eu vou estar respondendo um abraço até mais e aí e aí e aí e aí